P.K.A.T.I.O? Eu vou abrir 3 Busters desse que um amigo meu me deu, que ele ganhou em um evento pra estar distribuindo aqui. E esses outros Busters eu comprei. Eu peguei ali alguns que eu achei interessante pra dar um pouco assim de diversidade. Eu peguei 3 do Senhor da Galáxia, Tachyon. Eu peguei 1 de Explosão Cósmica e 1 Buster de Origem Primordial. Então assim, eu quero mostrar alguns produtos de Yu-Gi-Oh! aqui. Fazer algumas brincadeiras pra gente ver a questão de retorno do canal. Vai que, né? Além do mais, ele me passou um monte de produtos de torneio. Isso eu vou estar mostrando em outro vídeo pra mostrar como tá sendo o jogo oficial de Yu-Gi-Oh! atualmente no Brasil. Lembrando que o Yu-Gi-Oh! é distribuído pela Devir, tá? Então você pode entrar no site da Devir pra mais informações. Ou no site do Yu-Gi-Oh! que tá aqui na descrição do link desse vídeo, beleza? Bom, eu vou começar abrindo por esses Busters que eu só tenho um. O outro eu tenho 3, o Senhor da Galáxia, Tachyon. Eu tenho 3 pacote astral. Eu fiz uma leve pesquisa aqui na internet de quais são as melhores cartas aqui de Origem Primordial. Primordial, Explosão Cósmica. Só que, pra ser bem sincero, eu já esqueci. Então se eu abrir alguma carta aqui que eu... Que eu acha que tenha muita coisa boa aqui, eu já olho lá. E vocês também vão me falando aí nos comentários, cara. Que ia ser muito legal se eu abrisse uma coisa top aqui. Já ia me deixar bem feliz, bem animadão. Beleza? Vamos abrir aqui primeiro, então, o do Explosão Cósmica. Que, se não me engano, tem até uns produtos especiais, não tem? De Explosão Cósmica que vem uma carta promo extra, quando você abre. Vem dois Busters e uma carta promo, não é isso? Vem numa caixinha de papel. Eu acho que é Explosão Cósmica mesmo que o produto que tem isso. Bom, Yu-Gi-Oh! Se Yu-Gi-Oh! tem algum macete de, tipo, a Hara tá aqui no meio do Buster, a Hara tá no final. Eu não sei, entendeu? O Pokémon, geralmente, eu tiraria 3, subiria 2. Então, assim, provavelmente isso não funciona no Yu-Gi-Oh! Então, eu vou ver aqui as cartas pela frente mesmo, tá? Se tiver algum macete desse, uma forma mais pró aí, vamos dizer, de abrir os Busters, vocês me avisam que eu vou estar aprendendo isso, beleza? Tô contando aí com a ajuda de vocês, então. Vamos lá. O primeiro é que eu abri o Mecha Protect Shiryu. Então, tá aí, né? É um Mecha, não consigo nem ver. É um Piro Efeito. É um monstro, ok. 2.900, cara. Putz, 2.900 e 1.800. Na minha época que eu jogava, que tinha Lorde of Day, Dragão Branco dos Olhos Azuis, você tinha que fazer pra descer os bichos mais fáceis. Putz, cara, que tinha uma elfa, uma elfinha que batia com 1.900, alguma coisa assim. Ela era a mais top da balada. Putz, cara, isso era muito broken. Vamos ver aqui. O Mecha Protect. Vamos agora para o próximo. O Impacto Jurak. Se você controlar um monstro do tipo dinossauro com ataque 2.500 ou mais, destrua todos os cards em campos. Bom, os meteorinhos aí caindo, né? Para acabar o mundo aí dos dinossauros. Eu acho que... Isso daqui... É mais para... Deve ter, né? Os decks de dinossauros aí, com certeza, para estar acontecendo isso. Bom, tive um problema com a luz aqui. Ela parou de funcionar e agora voltou a funcionar. Não sei, sinceramente, o que está acontecendo. Segue o Roblox, galera. Perdão aí por esses defeitinhos aí. Robô do Dodô. Olha só, esse já é um monstro de nível 4 aqui. Do tipo Terra. Glória Nebulosa. Está aqui. Bonita essa arte da carta, viu? Uma carta de armadilha também. E o meu veio... A rara veio Asa Negra Damascus à Noite Polar. Durante o turno de qualquer duelista, você pode descartar este card para escolher um monstro Asa Negra que você controla. Ele ganha mais 500 de ataque até a fase final. Bom, não me parece ser muito interessante. Mas o que me parece interessante é isso aqui que veio atrás. Aparentemente veio uma carta... Uma secreta, né? Como é que chama isso? Uma rara foio ou a rara secreta? Me ajudem um pouco nessas legendas. Que eu realmente ainda estou aprendendo. Orbital 7. Ela veio aqui com esse efeito foio. Achei legal, viu? Duas cartas. Então, uma com a legenda prateada aqui, que eu sei que é a rara. E essa daqui, acho que é a super rara. Ou rara foio. É alguma coisa assim. Então está aqui o Orbital 7. Aqui o Cerberus da Chama Nebulosa. Aqui o Negadado. E o Ogro do Lixo. Beleza. Bom, eu não sei qual que foi a moral desse Buster. Explosão cósmica, meu. Se ele veio bom, mais ou menos. Ou veio muito ruim. Eu vou ficar aí dependente da... Um de vocês, tá? O que vocês falarem, eu sou obrigado a acreditar. Vamos aqui agora abrir um Origem Primordial. Vamos abrir oito Busters de Yu-Gi-Oh! Hoje no vídeo. Vamos lá abrir um Origem Primordial. E agora eu vou ver eles também de frente, tá? Pelo que eu vi, as raras de Yu-Gi-Oh! Vem no centro, né? Bom, parece que é tirando três. Eu passo essas duas aqui. Será que é igual ao Pokémon? Vamos fazer igual ao Pokémon pra ver o que dá. Evo Singularidade. Bom, a carta parece um Insigno aqui, né? Ela é toda tretada aqui. Toda com uns bugzinhos aqui de quadradinho. Um Pássaro Trovão da Nevasca. Uma besta lá de efeito do tipo Água. Um Dragão das Galáxias. Opa! Número C-103. Ragna Finito. Bom, é do tipo Fada, XYZ, pretinho. Bom, é do tipo Água aqui. Eu não sei se é uma carta boa, não. Eu lembro que as cartas caras dessa coleção eram desse jeito pretinha. Mas eu acho que não é esse daqui, não. Esse daqui acho que é uma das mais simples. Mas eu acho muito massa essas cartas do tipo preto aqui. Elas têm um tipo diferente, né? Um tipo mais recente do Yu-Gi-Oh! Igual agora surgiram as cartas Pêndulo. Aí antes das Pêndulo, eu acho que surgiram essas cartas do tipo preto. Que tem um estilo diferente no jogo. E o jogo evoluiu bastante, né? Com certeza. Boneca Fantardil. O Boxeador Obstinado de Bondagem Grande. O número 48, Lid Sombrio. Caramba, velho! Que carta bonita pra caramba, meu! Putz! Bujink Amaterasu. Velho, ela brilha aqui na... Cara, essa carta aqui tem cara de ser boa. Meu, que doido, velho! Ela tem o mesmo lance do Pokémon aqui. Um mini alto relevo. Nível 4 com as bordas aqui na lateral. Cara, calma aí, eu tô muito ansioso. Eu vou entrar aqui no site. Deixa eu ver aqui, velho. Eu abri agora, foi um Origem Primordial, né? Cadê? Origem Primordial. Deixa eu ver aqui as cartas mais caras. Da Origem Primordial. Cadê? Bujink Amaterasu. É isso? Bujink Amaterasu. Só que aqui ele tá tranquilo. Tá num preço razoável aí. Ah, não é tão caro. Poxa, mas ela é bonita pra caramba, velho! Cara, que carta linda, velho! Eu tô feliz mesmo assim só pela coleção. Aqui no site da Solo Sagrado, por exemplo, ela tá na faixa de 10 reais aí. Mas eu achei muito bonito. Se eu tiver visto o preço errado, vocês me avisem. Cara, que carta bonita, mano! Olha aqui, ela brilha de dourado. O nível dela brilha. A borda brilha. É muito massa. Ainda tá marcada aqui a primeira edição, né? Saudade disso daqui na época do Pokémon. O Bujink Amaterasu. Ele é um monstro de nível 4. Você só pode controlar um Bujink Amaterasu, uma vez por turno. Durante o turno de qualquer duelista, você pode desassociar uma matéria XYZ deste card. Aplique este efeito, dependendo de quem é o turno. Seu turno. Escolha um dos monstros banidos de nível 4 ou menos. Invoque o alvo por Invocação Especial. É banidos? É banidos mesmo. Turno do seu oponente. Escolha um dos monstros banidos de nível 4 ou menos. Adicione o alvo à sua mão. Bom, eu não sei o que é um monstro banido, mas eu tô muito feliz com essa carta aqui, cara. Ela é muito bonita. Bonitaça. Não importa se o valor dela é pequeno. Personagem é bonito, bem desenhado. E a última carta aqui foi a Hydra de Chama Nebulosa. Bom, então veio duas raras nesse, né? Porque aqui, ó, essa daqui é a rara. Também veio do tipo pretinha aí. Deixa eu separar aqui. E depois também aqui eu tirei uma foia e tirei uma com nome brilhoso. Então aparentemente tá legal. Deixa eu ver aqui. Galera, eu vou fazer uma coisa que eu ando fazendo os meus na box. Eu vou abrir um biscoito da sorte, tá bom? Geralmente da sorte aí pras pessoas. Pra gente ter uma frasezinha de reflexão aí. Fazer uma brincadeira também. Pra gente dar uma descontraída. Deixa eu morder o biscoito. Ok. Vamos lá. Se você vai jogar na Mega Sena, seu número é 091724315660. Galera, eu também tô um pouco desconfortável porque eu tô de óculos. Esse é meu óculos novo, viu? Se vocês não tão sabendo, é esse daqui. E agora você tem que simplesmente acostumar com isso, tá? Porque eu tenho mais de 4 graus de astigmatismo em cada olho. Vocês sabiam disso? Mesmo assim eu não usava óculos. Sou feimoso. Eu sou malandrão. Vamos à nossa frase. Ao se desejar o cume da montanha, não se repara nas pedras do caminho. Ao se desejar o cume da montanha, não se repara nas pedras do caminho. É isso daí. Reflitam sobre isso. Agora vamos então para Senhor da Galáxia Tachyon. Eu vou deixar esse pacote astral. Porque como é um Buster que meu brother me deu e ele disse que é um Buster muito top e que só ganha em eventos. Esse daqui inclusive tá até esgotado em alguns sites. Então eu acho que deve ser massa. Né? Devem vir coisas legais. Vamos então para o Senhor da Galáxia Tachyon. Bom, eu fiz aquele negócio lá. Dei um trem louco, né? Vamos fazer de novo? Ixi. Eu acho que eu que abri de cabeça para baixo. Recarga aérea. Tá aqui o aviãozinho. Uma carta do tipo armadilha. Parsec. O dragão interestelar. Galera, guardem o nome dessa... Se tiver alguma aí, para e já digita nos comentários. Me avisa se eu tô abrindo alguma coisa boa aqui. Porque eu tô totalmente no escuro. Perda de memória. E boa aí. Eu que tô fazendo isso errado? Será? Veio umas de cabeça para baixo. Dinamite Dragão Soberano dos Infernos. Credo. Que nome pesado. 2.800, 1.800, monstro tipo efeito, nível 7. Essa é a rara. Né? Deixa eu colocar aqui junto com as outras raras. Boxeador obstinado, com proteção de cabeça. Ok. Pock balboazinha. Besta fantasma, meca, raia furtiva. Tá aí, né? É tipo um aviãozinho, mas é igual uma raia. Legal também. Falcão da nevasca. Opa! Caramba, velho. Todo tá vindo um foil assim, ou eu que tô dando sorte? Número 105. Boxeador obstinado, estrelas cestos. Aqui, né? Que é a rara foil ou rara secreta. É algo assim, né? É algo super raro, aliás. Não, rara secreta acho que eu não consegui tirar nenhuma, não. Bom, e a formação de fogo caiu. Beleza. Vamos ao próximo buster. Até agora eu tô feliz, hein, velho? Abri muitas coisinhas brilhosas ali. Tá dando praticamente uma folha já aí de fichário pra eu guardar, começar a minha coleção de Yu-Gi-Oh. Bom, esse daqui eu vou abrir na ordem certa, tá? Porque eu tô achando que eu tô dando besteira ali e as cartas tão vindo de cabeça pra baixo. Alguma coisa tá rolando. Tubarão águia. Parsec, o dragão estelar de novo. Interestelar de novo. Pequena fada. Bonitinha essa fada aqui, ó. A Sarah vai gostar dessa fada, certeza. Minha noiva. Olha, eu já vi que veio uma carta de cabeça pra baixo. Irmandade do Punho de Fogo, Lobo. Eu acho que essa coleção tá vindo com cartas de cabeça pra baixo, né? Trifortaleza Tops. Ok, é um dinossaurão aqui, uma máquina efeito do tipo Trevas. Trifortaleza Tops. Tudo junto, não tem espaço. Monstro de nível 6 que bate 1600 e tem defesa de 2.800. Bloqueio XYZ. Engraçado esse trem, né? O Yu-Gi-Oh tá com lança de XYZ e o Pokémon também tá na onda, né? Do XYZ. Os dois card games, assim, caminhando juntos. Nessas siglas, né? Aí acaba que o Google deve ficar um pouco confuso em algumas buscas. Joias do Destemido. Drenarmente. E Formação do Fogo Caio de novo. Bom, eu tirei duas cartas repetidas que eu tirei no outro. Mas eu acho que é normal, né? Porque são cartas comuns. É basicamente isso aí. Quando você abre muitos Busters, vão vir várias cartas comuns. Vamos para o último Buster aqui de Senhor da Galáxia, Tachyon. Vamos lá. Cara, o que eu não fiz não veio foio. Então eu vou fazer de novo. Eu já vi que veio de cabeça pra baixo ali. Então vamos lá. A Hara tá vindo de cabeça pra baixo, né? Deve ter uma explicação. Coloca aí nos comentários, então, pra eu já ir aprendendo cada vez mais. Mais um boxeador aqui. Obstinado. Queixo de vidro. Mais uma pequena fada. Essa daqui, agora que eu tirei dois, a Sarah vai querer uma certeza. Ela vai me roubar uma, certeza. Perda de memória. Fortaleza Tubarão. Essa daqui que veio de cabeça pra baixo. Um escudo de Magnum. Mais uma besta fantasma Meca Raia Furtiva. Irmandade de Fogo, Leopardo. E a Hara veio um... Maré Dragão Soberano das Cachoeiras. Monstro de nível 7. 2.600 de ataque e 2.000 de defesa. Do tipo água. Uau! Veio duas coisas aqui, mano. Putz, veio um de nome prateado. E uma arpia. Cara, eu tinha deck de arpia, cara. Que legal tá abrindo uma arpia, velho. Eu tinha... Eu estudava no colégio militar ainda. Eu tava, tipo, na... Quinta série, eu acho, sabe? Que hoje é o quinto ano, né? Não lembro agora ao certo. Eu tinha um deck de arpia. Tinha as arpias. Tinha um arpias brother. Tinha uma carta mágica que era das penas lá. Uma armadilha muito forte. Tinha o dragão arpia. Que ele tinha um foio quadrado, assim, ó. Que vinha as coisas assim, ó. Um monte de linha na horizontal. Um monte de linha na vertical. Eu não conhecia outra carta que tinha um foio igual do dragão arpia. Só compartilhando, né? Esse conhecimento aí com vocês. Da época que eu jogava, viu, viu? Era divertido pra caramba. Eu tinha um deck de arpia. Ele não era bom. Mas eu gostava porque tinha um lance das arpias. Era um deck temático. Isso me envolvia um pouco mais. Tinha um arpias brother, que era um dos melhores atacantes. Acho que batia 1.800. E era do nível 4, né? A gente tava batendo. E tinha um melfinha também que eu tinha. Que ela era foio. Que ela fazia umas coisas muito loucas. Que ela tinha uma defesa maior um pouquinho. Ou ela batia 1.900. Então ela batia 100 a mais e já era o suficiente pra ser muito broken. E na época era um pouquinho mais cara essa carta. Bom, arpia médium. Ela tá aqui. Ela é foio. E ela tem o nome dourado, tá? Muito bonita essa carta também. Essa carta aqui. Ela é muito massa. Ela não é da mesma raridade que aquela outra ali. Que tem um alto relevo. Provavelmente. Mas aqui eu já abri. Isso daqui eu acho que é uma ultra rara. Não é isso, galera? Isso daqui é uma ultra rara. Essa daqui que eu não tô sabendo o que que é. A outra é uma super rara. E as outras são raras. Né? Então essa daqui que eu não tô lembrando o nome. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu tenho um site que tá falando isso. Que eu tinha deixado aqui a minha colinha. É... Rara foio. Super rara. Ultra rara. Ahn... Não. Não é ghost, cara. Aquela ali que eu tirei não é uma ghost. Essa daqui. Uma ghost é bonitona. Eu lembro que o cara me mostrou uma vez. Ela era branca. Ela tinha um foio lindo. Bom, não é isso daqui não. Beleza. Maré Dragão Soberano das Cachoeiras. E Arpia Médium, tá? Se essas cartas forem boas, me deixem saber. Por favor. Já vou separando aqui. E agora, meu amigo, vamos para o pacote astral. Esse Buster, ele é um pouco menor. Ele vem apenas três cartas, tá? Quem vende esse Buster para os lojistas é a própria Devira. Ela vende. Só que... Os lojistas, eles não podem vender esse Buster. Eles só dão ele em evento. Vamos supor que o cara vai fazer o evento X. Ele pode organizar o evento que ele quiser ali. Ele pega e dá esses Busters como premiação. Geralmente, o que me falaram é que vem cartas boas pra carambas. E a moral desses Busters de pacote astral é que, às vezes, tem uma carta que custa, sei lá, 120 reais, 100 reais, entendeu? Que ela só vem da forma ultra rara. Aí, eles jogam nessa coleção. Ela dá forma comum. Então, ela não brilha. Ela não vem nada. Ela vem simplesinha. Assim como essa carta aqui, por exemplo. Só que continua o mesmo efeito. Continua, né? A mesma coisa ali absurda. E isso ajuda a baratear um pouco o preço das cartas. Alô, Pokémon Company. Tá aí a dica, né? Vamos lá, hein? Alguma coisa aí pra salvar esse Shining X aí desse formato. Vamos abrir aqui, então, o pacote Astral 3. Eu espero que esse seja um dos melhores. Mas eu dei uma olhada na Tron and Toad. Acho que a carta mais cara desse pacote aqui tava em torno de 7 dólares. E parece que sempre vem foil também, né? Nesse Buster aqui. Vou confirmar isso agora. Não tô com um pouco de dúvida, mas a gente confirma agora. Se os três vieram em foil, não é sorte minha, não. É porque todos em foil mesmo. Vamos lá. Veio aqui um Escudo de Batalha Arquidemônio da Besta Gladiadora. Credo. Uma Restrição do Deck. E vamos lá. Uma Bruxa Psíquica Serena. Cara, que bonita essa carta. Muito bonita esse personagem. Turno 3 ali. Terra. Nível 3, né? Do tipo Terra. Bom, não sei se é legal, mas eu achei bonito pra caramba. Essas daqui eu vou deixar separado pra não misturar. Vamos aqui. O nosso segundo pacote astral. Tô com medo até de amassar as cartas, porque essa daqui tem pouca carta. Um pouquinho mais difícil de abrir o Buster. Tá aqui, hein, galera. Ó, venda proibida, tá? Tá até aqui atrás do Buster pra mostrar pra vocês, caso vocês não conheçam. Bom, vamos lá. Um Jogain, o espiritualista Jogain. Ok. Arquidemônio Rainha Prisionada. Caramba, é de nível 8. Fortíssimo. Não sei se deve ser fácil de baixar e tal. E a nossa alguma coisa rara é... Opa! Serena Absgundi. Cara, eu acho que essa daqui é uma das melhores cartas que tinham pra vir aqui nesse Buster. Quer ver? Deixa eu ver aqui na Troll and Toad mesmo. Vamos aqui. Cadê? Sereia Absgundi. É isso mesmo, hein. Tá ali, ó, na faixa dos 5 dólares. É uma das cartas mais caras. Eu podia ter tirado um Caminhon Wizard. Essa é a carta mais cara que vem nesse pack. Um Caminhon Wizard. Mas essa sereia aqui, acho que é uma das melhores cartas que poderiam vir nesse... Nesse Buster. Tô feliz, hein. Serena Absgundi, ela é nível 3. Vamos ver porque que essa carta é cara. Se este card for descartado para o cemitério, você pode escolher um monstro sirena. O seu cemitério é 7 Sirena Absgundi. Invoque o alvo por invocação especial. Você só pode usar o efeito Sirena Absgundi uma vez por turno. Ok. E bonito, viu? Então assim, ó. Os dois Busters vieram carta foil mesmo. Então tá legal isso. Vamos aqui para o próximo. Próximo pacote astral. O último desse nosso vídeo. E agora eu fico devendo para vocês um vídeo de Yuviou mostrando os materiais oficiais que o meu amigo... Algumas coisas ele me deu, outras coisas ele me emprestou, tá bom? Para fazer o vídeo. Vamos lá. Veio de novo aqui a restrição do deck. Veio um rugido do Arquidemônio. E cara, podia vir aquele Caminhon Wizard, hein. Já pensou? Mas não. Veio de novo a Bruxa Psíquica Serena. A gente já tinha tirado uma. Tá aqui. Então esse daqui foi o nosso loot do pacote astral. Eu achei legal, viu? Foram três menininhas aqui. Bem bonitinhas as cartas. Eu não tenho que reclamar, não. Achei legal pra caramba. Bom, achei legal fazer esse unboxing de Yuviou. Eu não conheço tanto as cartas, mas achei massa pra caramba. Agora, recapitulando. O meu loot dos outros Busters. Se tem alguma coisa que vale aqui, tá? Se tem alguma coisa que joga, vocês me avisem. Vamos lá, ó. Veio aqui o número 105. Veio o Dinamite Dragão Soberano. Orbital 7 Foil. O Asa Negra. O número C-103. Um Maré Dragão Soberano das Cachorras. Um Arpia Médium. Essa daqui acho que foi muito linda. E essa daqui não tem comparação, cara. Bunginque Amaterasu. Foi muito linda também. Essa daqui foram as mais bonitas. Eu acho que aquela ali é da Sirena. Deve ser a mais cara. Mas essas duas aqui estão muito lindas. Achei muito lindas mesmo. Estou muito feliz de ter tirado elas aqui no unboxing. Aberto com vocês aí ao vivo em vídeo. Beleza? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Eu falo muito sobre card games. Estou tentando assim dar uma misturada. Eu não entendo tanto as regras de Yuviou, mas eu estou estudando. Não entendo tanto as regras de Magic, mas eu estou estudando. Pokémon eu já sei bastante coisa. Sua juiz atua ainda como juiz. Já joguei bastante no competitivo. Então é isso daí. Eu estou tentando aí trazer um conteúdo de qualidade para o ramo de card games aí para nós do YouTube. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desses unboxings. E até a próxima. Se inscrevam no canal. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Deixa o like aí, cara. Para ajudar também na compartilhação. Na hora de compartilhar esse vídeo. Beleza? E se não for pedir muito, compartilha. Manda para algum amigo seu. Tá bom? Se você é fã de Yuviou, eu espero que você tenha gostado. Se você é fã de Pokémon, eu espero que você também tenha gostado. E é isso daí. Fique comigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho